Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre a classificação da maçã. Vou fazer um breve resumo da instrução normativa que regulamenta a classificação destes frutos. Então, ela é normatizada pela IN número 5 de 2006 do Ministério da Agricultura. Então, essa instrução normativa prova o regulamento técnico de identidade e qualidade da maçã e também informa ou regulamenta outras questões como a amostragem, análise e etc. E dá então esse direcionamento de como a maçã deve ser classificada. Então, como que de fato ela é classificada? Então, inicialmente em classes ou calibres que diz respeito ao tamanho da fruta e depois por tipo ou categoria que está relacionado com a presença de defeitos. Nós veremos quais são. Então, vamos lá. Inicialmente, lógico, ela é separada em grupos, né? Grupo Gala, Fuji ou outros. Muito bem. Com relação a calibres, o que que quer dizer o calibre? Quando a gente fala em maçã 110, quer dizer que cabem numa caixa de 18 quilos 110 frutos. E para que 110 frutos caibam numa caixa de 18 quilos, para o calibre 110, nesse exemplo, nós temos que ter frutos com uma faixa de peso. Então, essa faixa de peso é entre 157 gramas e 171 gramas. Então, frutos nessa faixa de peso se enquadrarão nesse calibre 110 e assim por diante. Então, um calibre 110 nós teremos frutos maiores do que um calibre 180, por exemplo. Então, o calibre 180 quer dizer que cabem 180 frutos numa caixa de 18 quilos. E aqui, então, para calibre 180, nós teremos frutos com 96 a 104 gramas. Então, é bem simples a forma como se classifica a maçã por calibre. Está relacionado com o peso. Nós temos um limite de tolerância. Então, há na instrução normativa uma certa flexibilização entre os calibres. Por exemplo, serão considerados frutos da mesma classe ou calibre e frutos que apresentarem 2 gramas para mais ou para menos em relação ao limite indicado aqui pela tabela. Então, tem uma certa tolerância. Aqui tem outros pontos também que se admitem a tolerância. Admitem-se na mesma caixa 10% de classe ou calibre imediatamente superior ou inferior. Então, há uma certa flexibilização que existe bem detalhado na instrução normativa na íntegra. Bom, com relação à categoria, então, os frutos estão classificados de acordo com o defeito, com a presença de defeitos. Isso aqui é muito importante, tanto a categoria quanto o calibre, porque os produtores são remunerados de acordo com a categoria do fruto. Quanto maior o nível, quanto mais maçã extra e cat 1 você tiver no teu lote, maior vai ser tua remuneração. Então, isso é muito importante buscar sempre essas frutas com alta qualidade. Aqui nós vamos ver o que permite-se de defeitos em cada uma dessas categorias. Então, nós temos, por exemplo, para uma maçã ser categoria extra, ela tem que ter mais de 75% de cor vermelha, ou seja, a cor de recobrimento do fruto tem que ser mais que 75%. Se ela for menor, por exemplo, se for menor que 75, ela já vai ser categoria 1, então, já diminui um pouco a remuneração. E se for menos que 50 e até 25, nós teremos maçã categoria 2 e a remuneração vai cair bastante. Então, por isso que é importante todo o manejo de pomar para se buscar uma coloração vermelha mais intensa em função disso. E aqui nós temos, por exemplo, para a maçã ser categoria extra, ela deve ter no máximo 10% de rússite, ou dano de geada. Nós veremos alguns desses distúrbios a seguir. Bom, percebam que na categoria extra, o limite, a tolerância, ela é baixíssima, ou seja, a fruta tem que ser praticamente perfeita. Ela tolera algum dano, mas muito pequeno. Vamos olhar já uma categoria 2. Categoria 2, então, já admite vários defeitos e também uma intensidade maior. Por exemplo, pode ter até 40% de rússite. E aí, vamos ver aqui, bitter pit até 10mm², lesão cicatrizada até 2cm², dano de geada, mancha de sarna, doença, fitotoxidez, dano mecânico. Então, a tolerância para esses distúrbios aumenta em função, então, do preço dessa maçã receber um valor menor. Bom, quais são os defeitos? Aqui eu trago alguns, como o bitter pit rússite em escaldadura, dano aqui de granizo, então, uma lesão cicatrizada, podridão, uma lesão aberta aqui, mais lesão aberta, causada pela lagarta. Um distúrbio de geada, um dano de geada, na verdade. Ou seja, ocorre uma morte da camada das células quando o fruto está pequeno, quando ocorre uma geada tardia. E essas células, então, elas ficam danificadas e o fruto cresce e fica esse anelamento aqui no fruto. Queimadura de sol, então, bastante importante. Essa queimadura de sol lá se transforma em podridão, na maioria das vezes, depois do armazenamento. Dano de mosca, dano mecânico, sarna. Então, são vários defeitos que as frutas apresentam que deve-se buscar evitar. Aqui temos as tolerâncias máximas permitidas por categoria, então, um percentual de tolerância dentro de cada lote. Por exemplo, uma maçã categoria extra, ela pode ter até 7% de frutos de categoria 1. Uma maçã de categoria 2 pode ter até 17% de categoria 3. Então, novamente, aqui temos essa certa flexibilidade que fica para quem for se aprofundar no assunto, classificação da maçã, buscar entender profundamente essas questões. Com relação ao grau de maturação, há também limites. E esse limite é estabelecido pela firmeza da polpa ou resistência da polpa, como está na instrução normativa. Medida, então, em libras com um penetrômetro. Essa firmeza da polpa, ela vai variar, esse limite vai variar em função das cultivares. Por exemplo, fugir suas mutantes. Ela tem um limite máximo de 22, então a firmeza vai diminuindo com a maturação, e um mínimo de 10, ou seja, as frutas devem ter entre 10 e 22 libras para estarem dentro da instrução normativa, de acordo com essa instrução normativa. A maçã-gala, o limite maior é 22, e o limite mínimo é 9 libras. Então, a maçã-gala e suas mutantes devem ser comercializadas entre 9 e 22 libras. E aqui temos também em Gold, em mutações entre 9 e 20, e outras como a Grani, Red Delicious, como 9 a 18 libras de tolerância mínima e máxima. Então, aqui tem as referências, eu deixo um link também junto com essa videoaula para um acesso dessa instrução normativa na íntegra para quem for se aprofundar no assunto classificação da maçã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.